Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as posições particulares da reta vertical. Então vamos lá. Aqui pessoal, no item 1, fala do segmento no primeiro diedro, afastamento e cota positiva. A reta vertical, no caso, no primeiro diedro, ela vai ter um ponto que vai estar em cima do semiplano horizontal anterior e vai ser uma reta projetada no semiplano vertical superior. No semiplano vertical superior, que é a cota, vai ficar acima da linha de terra no plano e aqui também na época fica aqui em cima. Já o afastamento que está na projeção horizontal anterior vai sofrer uma rotação de 90 graus no sentido horário ficando abaixo da linha de terra. Então aqui também na época fica abaixo da linha de terra, no caso o afastamento. No item 2, o segmento no segundo diedro, você vai ter aí afastamento negativo e cota positiva. Então a cota, no caso positiva, é uma reta, no caso, que vai ficar acima da linha de terra. Aqui também vai ficar acima da linha de terra. Já o afastamento vai sofrer uma rotação de 90 graus no sentido horário. Nesse caso, o afastamento é um ponto no semiplano posterior horizontal ao ser rebatido. Esse ponto vai ficar também em cima da linha de terra aqui na época. Item 3, segmento no terceiro diedro. Então no terceiro diedro, você vai ter afastamento e cota negativo. A cota, no caso, vai ser uma reta abaixo da linha de terra. Aqui também na época, uma reta abaixo da linha de terra. E o afastamento vai ser um ponto situado aí no semiplano posterior horizontal. Então vai sofrer uma rotação de 90 graus, ficando coincidindo aí o semiplano vertical superior. Então vai ficar acima da linha de terra e aqui na época, o afastamento também ficou acima da linha de terra. No item 4, o segmento no quarto diedro. Afastamento positivo e cota negativo. Então a cota vai ser uma reta, no caso, abaixo da linha de terra. Então na época também, essa reta fica abaixo da linha de terra. Já o afastamento vai ser um ponto que vai ficar na projeção horizontal anterior. Mas aí, como já falei, o afastamento sofre uma rotação de 90 graus no sentido horário. Então ele vai descer e vai ficar coincidindo com o semiplano vertical inferior, logo abaixo da linha de terra. E na época também o ponto fica abaixo da linha de terra. Item 5. No plano vertical pi linha, afastamento nulo. Então, nesse caso, você vai ter aqui uma reta, onde, como ele já falou aqui, seu afastamento é nulo. Então a projeção vai ser exatamente em cima da linha de terra, no plano. E aqui na época, a mesma coisa que o pontinho. No caso, a cota, como essa reta vai estar uma parte dela acima da linha de terra, que é o semiplano vertical superior. Então aqui na época também um pedacinho da reta fica acima da linha de terra. E a outro pedaço da reta, que vai ficar abaixo da linha de terra, também vai ficar abaixo da linha de terra aqui. Então, quem gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. E até a próxima, pessoal.